Vai, dá um relé, dá um relé que vai sair, hein? Aí, ó. Só porque eu tô empinando, eu vou tomar. É, é normal. Ligou a câmera, eu vou tomar ela, mano. É? É o azul, ó. Vixe. Tá valendo, tá valendo. Agora corta, agora corta. Ih, o medo do jeito que eu ia agora, né? Ó o Prito, ó o Prito. Já era, já era, já era. Só saí da linha, saí da linha. Puxa, arrebentou a Preta, mano. Arrebentou a Preta. Nossa, já quebrou. Esse verde tá laçando com vocês aí, ó, embaixo de você. Toma, toma. Nossa! Ai, sim. Olha, o amarelinho também foi. O amarelinho eu cortei. Você cortou? Cortei aqui. Ah, tá. Pensou que eu tivesse passado ali também. Ele desceu. Pegou? Aquele menino faz esse vídeo também, Piotr? Tem. O Vitão Monscão. Ah. Pegou, encerrado? Peguei, acho que pegou, pô. Tava olhando. Aí sim. Ó, ó, ó. Comigo, seu. Deixa eu ir embora, deixa eu ir embora. Deixa a felicidade dar cheio, pô. Deixa eu tirar aqui. É, rapaziada, olha lá. É, olha aí. E aí, olha aí, irmão. E aí, primeira? Cadê o gordinho, velho? Não, velho não, mano. Vamos lá, velho. Ah, cara, gostou. Aê, Augusto. Boa, boa. Boa, boa. Boa, 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 boa. 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 O que você está indo? O que você está indo? O vento está azulado em, não é? Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Vamos ver, vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver.